Saudações, nesse vídeo mostrarei um caso de carcinoma tímico. Temos aqui essa tomografia computadorizada do tórax com contraste, janela de mediastino, e você observa uma massa aqui no mediastino anterior. Veja que é uma massa lobulada, irregular, em contato com a aorta e bem próximo do tronco da artéria pulmonar. A histopatologia mostrou tratar-se de um carcinoma tímico. Não é possível pela imagem fazer esse diagnóstico, apenas falar que existe essa massa, medir o tamanho e localizá-la anatomicamente. Poderia ser um timoma, poderia ser um linfoma, poderia ser qualquer outro tumor de mediastino, mas no caso era um carcinoma tímico. Neste vídeo era isso, obrigado e até o próximo.